Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Ave Maria, essa é boa mesmo, hein?